Olha as pedras Olha isso aí, as pedras no chão, olha aí, cavando Então, aventureiro Chegamos aqui agora Agora Dia 11 Do 7 de 2024 Precisamente às 4 horas da tarde Estamos aqui, nos preparando Nos preparando também Para pegar essas imagens, né, meu amigo Da abertura Das válvulas Nosso amigo Lindomar Já Está ali embaixo Eu vou ver Se até aqui o microfone ainda funciona normal Se pega legal Várias autoridades aqui No local Lindomar está mostrando Como vai ser feita A abertura Aonde está o meu celular deve molhar Acredito que vai molhar Preparando para a abertura, aventureiros Deixa eu ver aqui como é que está O jovem Tem que convir para cá um pouquinho não Porque aí fica mesmo na frente Ah, quem está precisando filmar aqui ao vivo Aqui Aí vai molhar, viu Com a minha segunda Eu vou mudar de lugar Eu vou mudar de lugar Deixa eu pôr mais para cá Porque ali eu não consigo ver não Vai dar um ângulo aqui não, né Porque aí Estou mais feito mesmo das válvulas Aqui a abertura Estou com a segunda imagem Vocês vão olhar aí Uma segunda imagem Caso a gente perca uma Tem a outra Uma expectativa 16 horas 6 minutos Aquele que está ali em cima Esse aqui O Lindomar É o chefe responsável Pela empresa Fazendo esse trabalho Começou a abrir Olha lá Estamos com duas imagens aqui Do mesmo ângulo Um barulho A água está passando É forte Olha as pedras Olha isso aí, as pedras no chão Olha aí, ó Cavando Lindomar Tá cavando o chão, ó Olha o arco-íris formado ali, ó O arco-íris bonito E é isso aí, né Estamos aqui Fazendo áudio Fazendo áudio pra cá E pra lá Na abertura das válvulas Daqui a pouco eu vou pegar informações De quantos dias É, litros eles não vão saber informar Eles vão ter mais ou menos Uma base De quantos litros Está saltando por segundo Mas eles não sabem aqui Né É O Lindomar descer ali A gente vai conversar com ele Pra gente saber Qual é as ordens Que tem no denox Quantos dias vai ficar aberto Metrais de litros Saltando por segundo Aqui Aqui Não sei como é que está aqui Mas nós vamos rodando aqui Deu uma diminuída agora Diminuiu um pouco Estamos aqui com uma câmera Esse áudio também está saindo aqui Estamos preparando aqui Aqui ó A água já está Olha lá Não sei se vai abrir a segunda Vai também, né Aí já tem uma metragem Mais ou menos De uns mil litros de água Temos aqui a presença Olha lá Veja como você vir pra cá Um pouquinho Só um pouquinho Isso Isso Show de bola Abriu a segunda Olha aí Agora Ela está jogando aqui Isso aqui Quando for Amanhã Está só o buraco Só as pedras aqui Tem mais areia não Está ali o Jovem responsável Mas já está montado Cheio de água aqui Não está dando mais Para pegar É isso aí Aventureiro Deixa eu Baixar aqui Vamos Pegar de longe agora Bem mais de longe Vamos voltando aqui Aí Aventureiro Agora só uma aberta Em Vamos Vamos Música Falou, meu chefe. Falou, meu joelho. Tranquilo. Vamos pegar algumas informações aqui com o nosso amigo Nendomar. Vamos. Olha. Olha a água. E o banho. E vamos nós. 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 Beleza. Beleza. E vamos nós.